Isso é uma pessoa um gente mais, advérbio MAS, já falei isso nos stores. Cuidado com esse tipo de pessoa, tá? Porque ela tira o dela da reta primeiro e depois elogia, tá ligado? Pra fazer uma média e não ser mal visto pela sociedade. Aí rapaziada, quando as pessoas perguntam assim, pô o Rayan, o que você acha do Rayan e tal? A resposta de 95% das pessoas mornas é, cara, ele é um escroto, eu não concordo com muitas coisas que ele fala. Ou eu não concordo com algumas coisas que ele fala, mas ele é inteligente, ele é um gênio ou ele é um cara com resultado. Esse tipo de pessoa é uma pessoa um gente mais, advérbio MAS, já falei isso nos stores. Cuidado com esse tipo de pessoa, tá? Porque ela tira o dela da reta primeiro e depois elogia, tá ligado? Pra fazer uma média e não ser mal visto pela sociedade. E o título desse vídeo é o Mil Graus Mudou Minha Vida e o Mil Graus é um cara abençoado, um cara muito à frente do tempo dele e as pessoas não entendem a genialidade do Mil Graus. E se eu fosse um tipo daquela pessoa MAS, MAS, eu ia falar assim, cara, o Mil Graus é um péssimo profissional, mas ele é boa pessoa? Não. O título é positivo e eu falei o positivo primeiro. Tenho meus problemas com o Mil Graus pra caraca! Cara, eu não contrataria o Mil Graus pra nada, tipo, a gente comprou o quê? Sei lá, era um pacote com, sei lá, 10 podcasts. Ele cagou em todos. Você olha aí, a Tiara, a Tiara, o microfone tava na cara dele, o diamão, o áudio falhou. Porra, o Arthur Ribas tava com um ruído. O outro tava com um áudio ruim, o outro, tipo, não teve sequência, não sei o quê. Todos foram um trabalho muito mal entregue. E a web série de Dubai, cara, foi um fracasso, tá, do impacto, diremos assim. E, ó, foi uma das piores semanas da minha vida em Dubai e o Mil Graus tava lá. E, assim, ele era o símbolo de toda má energia que tava aquilo ali. Só que o Mil Graus é um imã de boa energia. E eu só fui entender agora, viajando. Bom, vocês viram lá o vídeo do Bolsonaro, que eu falei da nota fiscal, né? Deixa eu comer aqui, meu cupio. Bom, esqueci o que eu tava falando. Ah, o Mil Graus é um ser humano avançado. Eu só fui entender agora, numa viagem. O Mil Graus é artista, né, cara? Quando você dá liberdade artística pra ele, ele brilha. Quando ele tá sob uma certa estrutura, acontece o que aconteceu em Dubai. De tato de gente foi ruim e de, ó, edita assim, 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 também foi ruim. Tanto o Mil Graus quanto o Rayan tem que ter liberdade poética, liberdade de expressão e de criatividade. E eu vou ser muito sincero que o fato de eu ter que fazer média com pessoas high level da fraternidade, isso me segura a dizer certas coisas que podem ferir o eco de um e do outro, entendeu? Então, eu não contraria o Mil Graus, não. O Mil Graus não é feito para prestar serviço pra ninguém. Mil Graus, se você tá assistindo aí esse vídeo, nunca mais preste serviço pra alguém, tá? Porque eu te amo, Mil Graus. Rayan te ama. E quando um contratador te ama e fala que você não serve pra isso, significa que você não serve pra isso. Porque os outros caras que te contrataram nas outras empresas, Mil Graus, eles não te amam tanto quanto eu te amo, tá ligado? Você entendeu o negócio? Cara, você foi feito pra brilhar e fazer só o teu, mano. Vende esse curso online aí na Qify, ensinando o pessoal a editar. Cara, vende algum curso de maconha, sei lá, mano. Você não pode ter chefe, cara. Você tem que ter liberdade poética. E por que eu tô abrindo o coração sobre o Mil Graus aqui, cara? Não é pela droga, não. É pela liberdade que ele tem. E eu fiz o vídeo agora há pouco sobre o meu celibato, né? Que eu parando de comer, gente. Eu estive em três momentos em que o Mil Graus podia ter comido uma mina. E o fato dele comer a mina ia me ajudar muito a comer a miga. E ele ficou na dele assim, ó, relaxado. Não, eu consigo o que eu quero a hora que eu quero. E ele fala assim, ó, eu tenho a chave da cidade de São Paulo. E eu acredito que ele tem a chave da cidade de São Paulo. Pra você ter a frieza de recusar uma bucetinha rosinha, molhadinha, lisinha. Sair naquele suco vaginal tão gostoso. E ficar na dele assim, tipo, beleza. Aí enrolar mais um, entendeu? Tipo, ele é assim, mano. Isso aí é o Nirvana, cara. Ele é muito avançado. Ele consegue canalizar aquela energia ali. E ele coloca na criatividade dele. E ele é um gênio, mano. Na verdade, você não pode nem chamar de Mil Graus mais. Acho que o Mil Graus ficou com aquele personagem esquerdista, corintiano, maloqueiro. E que me passou um golpe na hora de prestar o serviço pra mim. Aquele era o Mil Graus. O cara que errou todos os podcasts era o Mil Graus. O cara que deu problema em Dubai. E, cara, eu tive que gastar energia era o Mil Graus. Só que o Kelvin, de fato, o Kelvin Thiago da Silva é um gênio, entendeu? E ele não pode prestar serviço pra ninguém. Mil Graus, esse vídeo aqui é pra dizer que eu tô contigo, cara. Você vai fazer a tua arte. Sem impressão do Rayan, nem de Patrícia Brasil, nem de Paulo Huberto, nem de Júlio. Tá ligado? Você vai fazer a tua arte. Teu chefe. Você vai prestar o teu exemplo pra alguém e é assim, ó. O Rayan vai chegar assim pra você aí, Mil Graus. Grava minha série do Netflix. Ele vai falar assim, ó. Rayan, gravo. Só com uma condição. Total liberdade e você cala a boca. E uma cláusula que se você der pitaco, você tem que pagar uma multa pra mim. Eu falo, beleza. Então, tipo, eu sou só o mecênico. Eu só dou a grana e o cara faz, entendeu? Por que que... Sei lá. E eu gravei um podcast entrevistando o Mil Graus. E eu ia censurar esse podcast porque ele tá usando droga no podcast, mano. E é o podcast no Brasil e drogas são ilegais e tal. Eu estaria fazendo algum tipo de apologia. Mas eu tô pensando seriamente em colocar o podcast do Mil Graus no ar. Porque tem uns papos muito high level, assim. Tipo, de filosofia e de viagem, assim. Conectando ideias e de execução. Então, eu tô dizendo aqui, pessoal. Nunca contratem o Mil Graus. Mil Graus não é empregável. Mil Graus não é empregável. Não é prestador de serviço. Mil Graus, fecha o teu produtor e vai produzir pra si mesmo. Cara, artista tem que estar sozinho. Sem influência externa. Sem gente pra te cobrar uma vírgula a mais. Ou pra trocar a música que você escolheu. O porquê desmonetiza. A minha maior briga com o Mil Graus foi com que ele... Na liberdade poética dele, ele escolheu uma música. E essa música puxou direito os autorais do canal. E o vídeo desmonetizou. E o vídeo que eu gastei, sei lá. Quanto é que foi aquilo lá? Uns 50, 60 mil reais por episódio. É. E ele não retornou um centavo de Edson. Por quê? O Mil Graus botou uma música lá que desmonetizou. Foda-se. É artista. Tem que ser do jeito dele. Não pode ter aquilo ali. E agora eu entendo. Eu entendo. E Mil Graus é esse negócio da mulher. É esse negócio da arte. Olha de macaco. Aprendi muito contigo. Outra coisa que eu aprendi muito contigo é que toda a tua grana vai pra tua velha. Tua coroa. Que é aquele vídeo da Missão Gratidão que eu coloquei ali. Acho que o segundo round, mano, da Missão Gratidão, eu vou colocar o Mil Graus em azul. Porque, cara, se a Missão Bugatti, Missão Bugatti, ela é executada, a Missão Gratidão vai pro segundo nível. E aí Mil Graus tá nessa. Eu sou muito grato ao Mil Graus. É isso aí, mano. City Runners. Você vê que aquilo é só um personagem. Ele é apolítico, no fundo, que nem eu. Ele é apolítico. Só que o personagem dele é Lula livre e o meu personagem é Bolsmito. Só que no fundo é só apolítico. Não gosto de discutir política. Não sei qual é a agenda do Bolsonaro. Eu gosto da pessoa. Só que eu não sei qual é a agenda. Por quê? Quem discute política senta na arquibancada. Eu jogo, eu sou camisa 10, eu jogo o jogo. Eu tô focado no meu jogo. Discutir política é coisa de jornalista e de torcedor que fica debatendo. Ah, mas aquele é melhor que esse. Eu sou o Gabigol, que faz gol ali dentro do campo, aos 48 segundos do tempo. É? Mil Graus, tamo junto, irmão. Bota teu curso na Qify e voa. Vou promover ele de graça, sem link de afiliado. E outra. Vamos fazer uma série nós dois, então, Mil Graus? Eu vou ser o mecenas. Vou te pagar. Cara, eu vou te pagar o mesmo que eu gastei na porra da websérie de Dubai. 300 mil reais. O Mil Graus produz isso aqui, com aquela cláusula. Se eu der um pio na tua direção de arte, na tua edição, nas tuas músicas, eu tenho que te pagar uma cláusula. Aí vai pegar fogo. Tamo junto, é só o começo. Se você gostou desse vídeo e quer assistir mais sobre o mesmo tema, clica no card aqui em cima, ou vá no link disponível na descrição. É legal que a nossa fraternidade, ela não é um negócio só de negócios pra fazer de... Longe disso. Cara, gera memórias. O que que é o mais anterior, cara? Cara, eu acho o seguinte, a vida, a graça da vida são as experiências que tu vive. Quando tu chega com 90 anos, tu pode ter muito dinheiro, pode ser pobre, pode ser o que for. O que valeu pra vida na tua vida? São as experiências, cara. O que tu viveu, as emoções que tu viveu. É os momentos de big emotional state, né? Da tua vida. É ali que vai ser os pontos de falar, não, a vida valeu a vida por causa disso. É ali que vai ser os pontos de falar, não, a vida valeu a vida por causa disso.